Eu sou o Hermes Negrão com mais um Dicas HN e o assunto de hoje é nomenclatura de vinheta. Não existe uma regra 100% absoluta? Eu vou colocar a minha opinião e também como a maioria das pessoas chamam as vinhetas. Cada vinheta tem um nome específico. Tem muito artista por aí querendo inventar nome para vinheta, mas isso aí já é um outro assunto. O mais importante é a gente separar, primeiramente, o que são vinhetas ponte, vinhetas faladas e depois o que são vinhetas cantadas. Confere agora o que é uma vinheta falada. É sensacional! É tropical! Show da Trope! O nome de uma rádio e a identidade sonora dessa rádio é o que vai diferenciar uma emissora da outra. Com isso entram os IDs. O que são os IDs? É o nome da rádio tocado com uma nota musical. Aliás, cada sílaba do nome da rádio é uma nota musical. Então atenção! Você que gosta de pegar IDs de outras rádios para a sua rádio, nem sempre dá certo. Uma palavra ou uma rádio com o nome de cinco sílabas não vai dar certo com uma rádio de três sílabas. Eu vou mostrar o ID de uma rádio de três sílabas. TRO-PI-CAL. Confere aí! Áudio Estúdio Cada vinheta pode ser usada em mais de uma situação, em mais de um momento. A Rapid Fire, por exemplo, é uma vinheta mais rápida. É o ID e o nome. Ela pode ser usada, por exemplo, para a passagem de uma música para outra. Confira o que é uma Rapid Fire. Demonstração Áudio Estúdio Áudio Estúdio Vinhetas EB, entrada de break, SB, saída de break. São vinhetas de duração média, nem tão rápida e também não tão longa. Essas vinhetas você pode colocar depois da locução e entra o break comercial ou na volta do break, antes da locução ou antes da programação musical. São as vinhetas, por exemplo, Shotgun. Confira para você entender o que é uma Shotgun. Tá na trope, tá top demais! TRO-PI-CAL. Para não deixar o break monótono e ainda para vender a rádio durante o intervalo comercial, você pode usar as vinhetas Intercom. O que são essas vinhetas? São vinhetas rápidas, muito rápidas, gente. Não vai me colocar um prefixo no meio de um break comercial que realmente nada a ver, tá? Vinhetas Intercom são vinhetas rápidas, podem ter situações rapidinhas, pode colocar a rede social da rádio também de uma maneira rápida, ou vinhetas de assinatura, as vinhetas com o nome da emissora ou a frequência. Confira um exemplo agora e eu quero lembrar que esse tipo de vinheta também pode ser usado para você carimbar a música ou ainda na introdução às famosas intro music. TRO-PI-CAL. Com exceção dos programas de entrevistas, programas de talk show ou ainda programas de notícias, locutores e locutoras, não falem em seco. Entendeu? Sempre que tiver locução, procura deixar o rabichinho da música ou uma trilha de fundo. Essas são as vinhetas BAT ou ainda versões RAM ou simplesmente vinhetas com trilhas para locução. Você vai colocando a trilha do tamanho do assunto, pode deixar essa trilha em loop e no final cola uma vinheta rápida da rádio antes de ir para o break. Se for na volta do break, vinheta, trilha, acabou de falar, música. São as vinhetas BAT ou RAM. Confira como seria esse trabalho. TRO-PI-CAL. TRO-PI-CAL. De Nomenclatura de Vinheta. Continue acompanhando o nosso trabalho em nossas redes sociais. Deixe seu like. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir e saber mais sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima. AUDIO ESTUDIO AUDIO ESTUDIO E ON- DOCE AUDIO ESTUDIO E ON-